Música Bem vindos a mais um Chapado Presto No programa de hoje vamos falar mais uma vez sobre quadrinhos nacionais Eu separei uns aqui E tem bastante coisa pra falar Primeiro é Por Trás das Sombras É um mais comum preview Do Douglas Nogueira e Marcel Bartolo Uma historinha de terror Colorida Numa coloração Mais simples Onde vai contar A história de... É uma história muda Exceto por alguns Algumas mensagens de texto E vai mostrar Um cara Que começa a... A enxergar o mundo de uma forma meio estranha Aqui a gente tem alguns quadrinhos só pra ilustrar E... Dá pra ver que tem alguma influência Lovecraftiano Principalmente por causa do Necronomicon aqui Desenhado da mesma forma do Evil Dead Ao início... São pouquíssimas páginas Conseguem criar um ambiente de... De horror Né... Com crianças... Nas mensagens a gente descobre que... Algumas crianças estão desaparecendo Uma onda de desaparecimento de crianças Então... Bem... Esse é o preview De uma revista que... Deve ser lançada no final desse ano Ou no máximo ano que vem Mas se não me engano Eu comprei isso aqui no dia do quadrinho nacional E... E os autores falaram que... Eles pretendem lançar até o final do ano Espero que sim Tem potencial Em seguida eu vou falar sobre... Odor vazio Do Ruiz Vargas Bem... Essa historinha eu não gostei muito na verdade Ele é... Ele é bem grosso Mas principalmente por causa da gramatura A qualidade gráfica do... Da impressão é... É muito boa A capa cartonada Tem esse... Essa cor especial, né Meio dourada E o papel super grosso Se fosse menor Mais... Mais fino Uma gramatura menor Acredito que ia ser bem mais fino A revista Mas... Basicamente vai contar uma história De um assassinato Ediondo Deixa eu mostrar E... Vai transcorrer a investigação Desse assassinato O cara mais provável Que tenha cometido É um empresário ricaço Que pisa nos outros E é completamente arrogante Então vai jogar com a arrogância dele Você detesta o cara E quer que ele vá preso Mas não necessariamente ele foi... Ele é o culpado E fica meio ambíguo na verdade Em nenhum momento Pelo menos... Pelo menos... Talvez eu tenha... Não sei se eu li com desatenção Porque o personagem não me cativou Mas... Algumas cenas levam a crer que ele realmente é... É culpado do... Da morte desse outro personagem Para algumas coisas que acontecem logo no início Outro... Outro personagem bastante presente É o mendigo da capa E a gente vai ver uma rede... Uma rede de mendigos Eles são todos iguais E talvez eles sejam todos iguais Justamente para essa crítica Que esse empresário não enxerga Essas pessoas pobres Vivendo pela rua Como... Como seres humanos Simplesmente como... Como coisas sujas Que estão pela cidade E devem ser eliminadas Mas os mendigos seriam as únicas... Um mendigo especial Seria a única pessoa Que poderia dar um álibi E salvar ele E... Bem... É isso que vai... Que vai levar Os desenhos eu também não gostei Eu achei ele muito quadradão Muito... Plano Sabe? Você tem... Eles viram a cabeça Então tem só dois lados Como se fossem 2D E tá muito... Muito poluído o traço Não... Sinceramente eu não gostei da história Mas... Se você for analisar pela arte Mesma É uma arte boa O Ruiz Vargas não precisa... Ele já é um quadrinista De carreira Há muito tempo Não precisa provar nada a ninguém Ele tem... Um desenho muito bom Eu só não... Não gostei Talvez um gosto pessoal Mas aqui... Odor vazio Vamos voltar para o terror Insubstituível Também é uma revistinha Pequena do Maven e do Bartolo História em poucas páginas Colorida E que você tem que ler Por inteiro A revista O que eu quero dizer é que Da capa A quarta capa Tudo dá pistas Sobre o que que tá acontecendo Nessa... Nessa história de um... De um legista que encontra Uma engrenagem Dentro do corpo que ele tá Do último corpo que ele começou a trabalhar Encontrar essa engrenagem sem nenhum Sem nenhuma pista de como a engrenagem foi para lá Leva o cara meio que à loucura E aí... Outras coisas começam a acontecer É... Ele não precisa de continuação Ele é um conto fechado É... De horror Interessante E que... Além dessa... Desse texto atrás Que vai... Vai dar dicas sobre... Como o trabalho que a gente faz O trabalho corriqueiro Né... Pode ser... Desde um cara que trabalha no escritório Quanto um legista que abre corpos Quando esse trabalho Ele... Ele é diário A... 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 Não importa o que a pessoa faça Ela... Ela acaba... Trazendo uma certa insensibilidade Pro serviço que ela tá fazendo O legista chega a um ponto que É só mais um corpo que ele tá abrindo Não tem mais nem... Nem respeito Pelo... Pela ação que ele tá desempenhando Então de certa forma Os autores eles... Eles... Eles fazem um pouco de... Crítica da... Pra essa sociedade que... Objetifica tudo e... E perde a relação... Humana com... Com as coisas que... Que ela mesmo tá fazendo Se transformando em engrenagens De uma máquina maior São várias metáforas que dá pra trazer Dá pra... Elaborar a partir de uma historinha Bem... Bem pequena E aqui a gente tem outra... Outra dica Que é uma frase do... Do HP Lovecraft Que... Que fala... Abre aspas A ironia raramente Está ausente Mesmo no maior dos horrores Permetendo justamente a essa... Ironia... Do trabalho cotidiano É... Eu até... Até que gostei Achei... Achei interessante a história E é um conto de horror fechado Dá pra... Dá pra... Dá pra ler ele rapidinho E ainda tirar Vários elementos Da narrativa Questão de karma Do Laudo Ferreira e Alexandre Santos Dois quadrimistas Já de carreira Já conhecidos Tem trabalho nos últimos... Pelo menos nos últimos 20 anos Com ilustração Com... Com desenho em si E conta a história De um suicida Que é salvo por um psicólogo Momentos antes de se... De se jogar no meio da... No meio da avenida E... O psicólogo vai descobrir Vai... Fazer uma sessão gratuita Com... Com o suicida E vai descobrir que... Ele tem vários problemas A vida dele realmente está zoada Mas... A interpretação que ele dá É que a culpa De todos os maus Que acometem Cada um de nós É nossa mesmo É a gente que atrai Que coisas ruins aconteçam Por causa de um pessimismo Da maneira que a gente age Sem... Sem amor próprio Uma metáfora que ele usa É tacar pedra na cruz Mas não necessariamente Que a gente taque pedra na cruz Diretamente Simplesmente que a gente A gente aceita isso A gente aceita Os males do mundo Para cima da gente Porque Por causa de uma... Dessa cultura de... Vinda da culpa cristã É uma... É uma crítica Um pouquinho de crítica Que... Esses autores fazem Justamente Dessa... Dessa cultura católica Que... Permeia Nossa sociedade Mesmo Os não católicos De levar uma culpa Por algo Que a gente nem sabe Se fez ou não fez Achei uma... Uma história interessante Umas metáforas interessantes Sugerindo que a gente Tem que mudar um pouco Essa perspectiva De... Da nossa própria vida Para tentar viver Um pouco melhor No sentido Se a gente for mais otimista Mais positivo Talvez coisas melhores Atraiam A gente atrai Coisas melhores E... As coisas ruins Que acontecem Porque elas vão acontecer Elas não vão ser... Não vão derrubar a gente De uma forma Que a gente não vai mais Querer se levantar Chegando as vias de... Do próprio suicídio É uma história com uma moral Mas não essa... Uma moral Dos bons costumes Da sociedade cristã Mas justamente Criticando a sociedade cristã Por uma culpa etérea E... De certa forma Inexistente Interessante Acho que vale a pena Dar uma olhada Talvez Em eventos Vocês consigam até Encontrar em promoção Mas ele custa Como capa Dez reais Cosmogonias Cosmogonias Um... Um gibi bem pequenininho Mas tem várias histórias Bem interessantes Vários pequenos contos Todos com roteiros Do Cadu Simões Mas com artistas variados Tem... Jazz Mario Cal Mario Cesar Juliano Capora E a Camila Torrano O design foi todo feito Pelo... Pelo Will Esse desenho mais quadrado Ele lembra bastante O traço do Will Mas são histórias Que o Cadu Simões Fez Em vários momentos Da sua vida E agora foram Desenhadas Todas as histórias Tem alguma coisa Envolvendo Uma cosmogonia Uma criação Origens E aí a gente tem Desde um cara desesperado Que... Cancelaram o mundo Aí ele vai conversar com Deus E Deus fala É cancelaram Não tava dando audiência Mas a gente tá Vamos fazer a próxima E aí Esse cara se transforma No roteirista de Deus Pro próximo programa dele Bem engraçado Uma história Uma história Sobre um cara Que quer se suicidar E aparece a morte Essa daqui É do Mario Cal Ela me lembrou bastante A representação Da morte do Sandman Uma mulher bem Com traço Com a roupa gótica E tal Ela bem Bem conhecida No mundo dos quadrinhos E aqui a gente tem Uma versão De uma morte Masculina Mas na versão roqueira Assim como A morte do Sandman Ele é bem Bem conversador Gosta de Tem uma vida Além desse Serviço de matar pessoas E é uma história Bem legal De De certa forma De um A morte conversa Com o suicida E mostra pra ele O quão Quanta coisa Ele ainda pode viver Tipo Todos os problemas Que ele tem São pequenos Perante as coisas Que ele ainda pode realizar É uma história Bem bonita E termina De uma forma Meio cartoon Sabe Aqueles Com uma piada Meio desenho animado Mas foi a história Que eu mais gostei Do volume Depois a gente tem Uma história Mais narrativa Chama Primeiro Estásimo De uma cosmogonia Quântica Exiódica Platônica Ovidiana É uma história É uma história Bizarra Que envolve Conta a origem Do mundo A partir De uma salada De referências Desde Referências De origem Do universo Trazidas pela Física Até a Mitologia Grega Mitologia Mitologia Cristã E mitologia Que não é mitologia Mas é Programação De computador É uma história Bizarra Esse aqui Foi Desenhado Pelo Mário César Em seguida Vem uma historinha Pequenininha Ela é muda Só Vários enquadramentos É uma história De ação Que lembra O Kratos Do God of War Só vou mostrar Essa primeira página Que na próxima Vai contar um spoiler E até Eu acho que Nessa Nessa historinha Podia ter Mais uma página Pra página final Não ficar Numa ímpar Ficar numa par E aí Você só ter a surpresa Quando virasse Aí vamos Pra Catabase Também É uma história Interessante Mas ela não é em quadrinhos Ela só é em texto Sobre um cara Que Que morreu E Que é voltado Do inferno E faz um Um acordo Lá com No No Hades E depois a gente Termina com uma Com a história É desenhada Pela Camila Torrano Que fala sobre O desaparecimento Dos tatus bolinhas Mas é mais Pra falar Sobre Como a Infância Tá trocando As crianças De hoje em dia Tão trocando As brincadeiras De No parquinho Pra brincadeiras Dentro de casa Dentro de casa É uma revista Assim São histórias Tão pequenas De Três Quatro Páginas Mas são Muito engraçadas São muito divertidas Essa aqui Que é do Jazz Desenhada pelo Jazz Que é a história Do Do roteirista Do novo Roteirista De Deus Que vai ajudar Deus Legal Cosmogonias Vale a pena Vale a pena Ir atrás Em seguida Vamos pra Cadernos de viagens Anotações Experiências Do Psiconauta De Laudo Ferreira É uma história Bem legal Ele foi lançado Até Tanto pela Devir Quanto pela Proac O roteiro E o desenho É do Laudo E as cores Do Omar Vignoli Que trazem Dão mais Vivacidade Até Se essa história Fosse simplesmente Branco e preto Mas nessa história A gente vai Acompanhar A Miguel Ele é um Cartunista Um quadrinista Que tá vivendo Sua vidinha Comum Assim Normal E aí ele passa A história Começa com ele Passando por uma Tem uma sessão De Tomando chá De Ayahuasca Logo no comecinho E isso vai Transformar Assim Vai fazer Através das alucinações Por causa Dessa Desse chá Vai forçar Ele a se Conectar Com o seu Com o seu passado O chá Desperta Algumas Lembranças Nele E durante Todo o volume É uma viagem Esse caderno De viagens É sobre Uma viagem De autoconhecimento Buscando Momentos De autoprovação Que ele teve que passar Por causa do pai dele Que Nunca acreditou Pelo menos Aparentemente Nunca acreditou No filho São conflitos Conflitos De gerações Porque o pai Ele Desde cedo Tinha trabalhado Na roça E achava absurdo Que o Que o Miguel Ficava Quando criança Brincando Com bonequinhos Ou depois Quando Fazendo Desenhos Para sobreviver Num Isso não era Trabalho de verdade Mas é É uma história Bem legal Tem um pouco Daquela coisa Dos natais Passados Que ele vai ser Guiado por um Um Miguel Do futuro Para encontrar Um Miguel Criança Essa aqui É mais uma cena Mais psicodélica Dele viajando Dentro da própria mente E Bem É uma história Bem bacana E bem 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 otimista E Emocionante Assim O O Miguel É um quadrinista Nem todos nós Somos quadrinistas Eu não sou Mas A Os momentos Por qual ele passa De Se provar Para as outras Pessoas A capacidade Provar sua capacidade Para as outras pessoas Provar sua capacidade Para ele mesmo Isso faz parte Da nossa vida Da vida De todas as pessoas De todo mundo Que é um processo De amadurecimento Comum Para todo mundo Então Ela acaba Tocando bastante Qualquer leitor E tem um final Assim Ele vai Num crescente Emocional Bem Bem alto E tem um final Bem catártico Uma história bem legal Acho que Desses que eu falei Foi Foi uma das Das histórias Que mais Mais me emocionou Mas enfim Caderno de viagens Do Laudo Ferreira E finalizando o vídeo Black Silence De Mary Keane É uma história Que eu comprei Na Comic Con Estava na minha Pilha de leitura Finalmente eu li E que Infelizmente Eu não gostei Ela é uma mistura De sci-fi Com terror Um terror mais Psicológico Mas que Eu estava esperando Não sei o que eu estava esperando Estava esperando Gostar de uma história E no fim Ela não me satisfez Ela tem umas misturas Que me lembra Alien Enigma do outro mundo De um lado E do outro lado Me lembrou algumas coisas Do tipo Sunshine Ou Solares Mas Bem A história vai se passar Num universo Em 2112 Um futuro Onde a humanidade Está A beira Da extinção Então Um grupo De cientistas Faz uma missão Num planeta Num planeta Que não se fala Como que eles chegaram lá Mas é um planeta distante Onde pode ser A nova casa da humanidade Aí uma comandante A comandante Ubuntu Que não é o sistema operacional Ela convoca Um exobiólogo Que está preso No início Da história E ao longo E ao longo De três capítulos Eles estão Eles vão para esse planeta E vão estudar esse planeta Lá eles encontram Uma pirâmide Que na verdade Ela só vai A gente sabe Que ela vai ter Alguma Influência Nas pessoas Mas não Isso não é explorado E o que mais me desanimou Na revista Além dos diálogos Achei os diálogos Muito troncados Muito Inorgânicos Sabe Não parece natural A fala Entre os personagens Elas estão corretas Mas elas não estão naturais Elas não estão fluídas Mas enfim O que mais me incomodou É que tem um monte de elemento Interessante Sobre a história Que a A Mary vai Vai soltando Mas eles não são explorados Como a própria pirâmide Que vira só um Quase um McGuffin Não sei se seria McGuffin Seria a palavra Mais correta Mas ela está lá Só para Fazer uma influência Mas a gente não sabe Não vai saber Sobre o que é Os personagens Eles são Bem diferentes Entre si Eles têm suas motivações Mas elas não são exploradas O próprio mundo O planeta Terra Que está sendo destruído A gente sabe Que aconteceu alguma coisa Mas não sabe O que aconteceu São muitas perguntas Muitas questões Que é normal Não ter questões Expandidas Mas quando não se tem Nenhuma questão Só vão abrindo Abrindo possibilidades Acaba 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 desanimando Para o leitor Então Talvez Se sair Se isso aqui for só A introdução De uma nova aventura De um Black Silence 2 Não sei Onde o mundo Vai ser melhor explorado Eu vou Eu vou me animar Eu vou comprar Porque eu achei interessante O universo criado Mas enfim Black Silence De Mary Cunning E esse foi o décimo O décimo vídeo Sobre os quadrinhos nacionais Espero que tenham gostado Comentem aqui Sobre essas revistas Sobre outras O que vocês acharam E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos Tchau E aí